E aí e você que joga free Fire acompanha o nosso canal de game e e aí pai tá bem graças a Deus Tá bem mesmo vamos lá graças a Deus tá treinando então aí na pegada dá para mostrar esse shape aí dá você treina com o tempo cara a eu vim da luta né mas o padrinho só faz uns 5 anos e tu é naturalzão natural mano natural de alça tu vai ser irmão natural eu até queria falar esse daí com você mano até falar na câmera mesmo ligado é vamos 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 fazer esse doping vamos promover essa parada porque acho que é isso que tá a galera tá me quando a galera fala natural você nunca usou no abelizante eu nunca usei o oxandrolona ali eu nunca usou oxandrolona ali pro hormonal inclusive eu queria saber tipo assim é se existe um tipo de hormônio para provar que eu nunca tomei nada tá ligado Pai nós tem o médico ali ele gosta eu quero o mais preciso possível duvidam de você pai ah velho duvida velho mas o que muda ser seu não não sei velho eu também não sei eu acho que esse que não é esse que não faz sentido né deixa eu ver esse shape aí pai eu não tô não tô bom velho deu uma retida e tal vindo do campeonato galera eu conheci o japa morfo o japa morfo na fase natural dele tu tem quantos anos pai 28 tá velho já né mas não parece né mas não parece não pai e por que que você nunca tomou nada pai com 28 anos cara porque eu deixei de jogar um bagulho na minha cabeça que eu falei vou ficar gigante natural mano competição natural vou cair pra dentro teve vezes que eu falei velho eu sei que muitos caras deu risada o Julio inclusive que foi meu incinerador que eu falei que eu queria ir pra olímpia meu sonho era pra olímpia natural e velho eu tô disposto nem que não for na mensizite tá ligado foi pra catabolizar foi pra ficar aqui ó caralho a peça tá gigante faz a pose de novo aí e nem que for pra mensiz eu sou bodybuilding peso eu não consegui bater na classic né tô beirando 101 102 mas mano oi pai tem volume aí né pai ó dá um ligo tava fibrando né nunca jogou um óleo não uma parada assim não então fazer exame de sangue de imagem também eu quero a galera desacredita parece um pouco parece mas não é porque normalmente não tem essas inserções inserções rasgadas aqui entendeu e tipo assim tá meia pálido pai o que tá acontecendo fala você tá shapeado pai obrigado Toguro mas tá tomando tudo né fala tá dando uma felas tá dando uma felas comprando uma felas tá dando uma felas tá dando uma felas é um vídeo sério pai caralho mas e aí tá treinando tá melhor o shape né obrigado Toguro obrigado por ter me elogiado aí foi pra caralho tá vendo poderia ter falado não né falei você me elogiou elogiou mas é verdade a gente só trabalha como verdade se você tivesse possivelmente com shape ruim ia falar que você me fez né tem que me fazer elogio uma vez né também se não tá ruim é o primeiro a criticar cadê meu saco aí pra nós ver é o saco do lado dele aí tá bom tá vendo o que é que tá ruim tá ruim né mano que isso ai cara deu canha aqui ai cara deu canha 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 Eu não consigo. Nossa, tem a cembra mesmo, mano. Estica o bagulho, tem que esticar. Ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele. É sério não, mano. Olha a perna dele, como é que tá lá embaixo. É o posterior. Tem que esticar o posterior. Que isso? Pra que isso? Tá hidratado, mano? Não sei. Ele tá muito seco, tá ligado? Ele tá tomando diurético? Tá tomando tudo, irmão. É o Zins, né? É o Zins. Mostra o shape aí, pai. Dá pra ficar em pé, tá bem? A perna tá voltando. Deixa ele relaxar. Desculpa pra mostrar o shape. Eu pensei que tava entrando um espírito aí, mano. Você sabe o que mais mata a barbina? Não é anabolizante. É diurético. Diurético e insulina. Não é anabolizante. Não sei se ele tá tomando. Já tomando insulina pra brincar e... Todo dia, né? Diário, né? Diurético. Mas o que você acha do shape dele, pai? Mano, muito bom. Ele é muito bonito, braço, bonito. Natural, você acha? Mano, tem como falar, tá ligado? Não, mas você acha? É opinião. Mano, olha, eu me excluo no direito... Não dá pra saber olhando. De... De... De qualquer opinião. Pois... Já conheço muita gente que tomou trembo, um monte de coisas que tem um shape que parece que nunca treinou na vida. Então não dá pra... Uma coisa mais ridícula que tem é você olhar pro cara e falar... Ah, esse... Ele deve tomar isso porque ele tem o braço assim... Não dá pra falar. Quem sou eu pra dizer se ele é natural? Quem sou eu? Pera aí. Deixa eu defender o cara um pouquinho. Pera aí. Quem sou eu pra pôr um limite em você? Fala, não. É possível chegar até esse tamanho natural. Só é possível... Crescer tanto natural. Quem sou eu? Mano... Se ele é natural, ele sabe isso? Ótimo. Bom pra ele, tá ligado? Eu não sei. Agora... Meu canal foi derrubado faz um pouco tempo. E por eu tá falando aqui de discurso motivacional... Calça baixada com câmera na perna preta, você vai morrer... Se inscreve no meu canal novo aqui. Canal Tapa Lafelas. Esse cara é o marqueteiro que fez. Escreve no meu canal. Segue no Instagram também. E mano, tô gostando de se f***. Pô, você não vai colocar a sua cena de coelho que eu faço isso, né? Mano... Se as mulheres podem... Você vai postar isso aí mesmo? Se as mulheres podem... Vai levantar agora, tá aí. Mano, minha mina vai ficar em choque, velho. Olha, voltou na mão mesmo. Nossa, deu uma enxada nele, velho. Mano, deu... Que que deu aí, pai? Mano, deu que é a máquina ruim sua que você tem aqui na casa. Não, não sei o que não... Máquina boa, né? Pegou tanto que... Mostra o efeito aí, pai. Saca aí, saca aí, Tadá. Tá bom pro caramba, meu. É, porra. Tá se oprimindo, cara? Vai, bota pra fora, hein, porra. Aventa colada, meu. O bicho tá seco, velho. Bota pra fora, Tadá, sei lá. O bicho tá seco. Aí, fica do lado dele, ô, natural. Ô, João. Calma, tu não. Fica próprio no dia 13. Natural versus humanizado. Caramba. Que categoria que você vai subir, Tadá? Ei lá. Saca lá agora, Toguro. Filho, não, pai. Não é bom, hein. Eu acredito em tu, mano. É difícil acreditar em mim ou que ele é natural? Expansão, 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 expansão. É bem denso mesmo, galera. Mas aparenta ser um músculo de... Treina quantos anos, pai? Dez. Dez anos treinando. Começou com... Dois oito anos. Qual a sua refeição por dia, mano? Dá um papo aí. Seis. Seis revisão, mas o que que você come? Ah, arroz, carne, frango. Só isso? Tudo isso, é muita comida. Mas em qual quantidade você come esse mais ou menos? Só com elas. Então uma média de 300 de arroz limpo. E... Arroz branco, né? E aí, pai? E as mina, tá pegando? O quê? Tá pegando melhor? Sério mesmo? Ah, mano. Chega. Hum? Isso aí, né? Sério mesmo? Explica pra nós dois, é curioso. É pra você ou pro pessoal? Pessoal, eu vi aqui. Porque tem alguma aí pra eu pegar? Talvez. Você gostou de alguém? Não, você não. Sofia. Uh, mentira. Oi. Oi. Tudo bem? Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Prazer, Sofia. Eu não tô pedindo. O senhor fez meu lançamento artificial hoje. Ele soa aí pra caralho. Então não chega perto de mim. Porque... Não, isso é desculpa. Esse cheiro é natural, senhor. Olha... Vê se ela tá cheirosa, então. Vai. Eita... Não, não, não. Cheira, pô. Calma aí, calma aí. Vai lá, pô. Não, pô. Um cheiro, um fungada. É, pô. Só vê se ela tá cheirosa, pô. Vai lá. Eu vou ganhar em troca. Altas Rio, vai lá. Tá cheirosa, deixa eu ver. Tá. Tá cheirosa. Tá cheirosa. Mano, eu tô me sentindo péssimo. Tô me sentindo... Falei, ah, só vou ver o Toguro mesmo, então... De qualquer jeito mesmo. Tá tudo certo. Bora treinar, pai? Que que você quer treinar? Bora, bora. Você que manda. É tipo, dá pra treinar... Braço, peito ou costas. Escolha aí. Vê o que que você não tá dolorido aí. Se você quer um treino com uma mão pro peito... Ombro ou o seu treino? Mano, o ombro eu... Tríceps. Tríceps, mas aí só tríceps? Não, tríceps e costas. Pode ser. Pode ser? Vou tomar um pré-treino ali, pô? Pode ser. Vambora? Ou um cafezinho, se tiver um café também. Merece, pô. Primeira vez na mansão eu tenho que tomar um... O que que você achou da academia aí, pô? Achei muito louco, mano. Eu tava vendo aqui... É que assim, tipo... Mano, tudo pra mim não parece muito... Tanto você, tipo... As máquinas... Parece que eu já conheço, tá ligado? Então... Você acompanha lá? Acompanho, acompanho, mano. Que satisfação. Inclusive... Assim como eu falei do... Tadala, o... O dono da Grof que você quer suaxar, pô. Posso passar? É mesmo? Claro. Você tem algum patrocínio, mano? Não, eu saí. Não tô sem nada agora. Ficaria feliz na Grof? Com certeza, mano. Valeu, mano. Eu acho que você já tá... Lá dentro já, pai. Porque eu falei, pô, vou trazer o cara aí. Depois você vê o que eu posso fazer pra você, mano. Nada, só tá presente aí. Porra. Só tá com nós. Obrigado mesmo, mano. Valeu mesmo. Só tomar um prémio e sobreviver já é gostante. Ótimo, mano. É natural? Depois vai fazer o doping lá e eu vou mandar no doping. É, então. Bate o pré-treino lá, né? Gostou das artes, pai? Gostou? Então, é o que eu tava falando. É... As máquinas são muito topas. Por causa de peito ali, são tipo... Eu nunca vi aquilo em nenhuma academia. Eu já treinei bastante, mano. Aquelas ali... Peitoral, pra isso? É, que é... More na articulada, né? É um pouco perigoso. Foi a mesma que o Pabelouco usou. Por causa que ela alonga muito. Mas ela tem uma contração sinistra. Essa ramadinha eu nunca vi também. Muito louca. Então, dá pra quebrar muita fibra aqui, mano. Vamos tomando pré lá? Bora, deixa eu pegar. É isso, mano. Acompanha e deixa a sua opinião aí se... Mas seu apelido é João Natural, não? Não sei não. Na escola você já era shaipado, primeiro ano? Tem foto sua, antiga? Mano, esse que é o problema. Eu... Eu tinha um Orkut e eu sempre fui muito desligado, assim, de rede social. Eu quero achar umas fotos minhas. Se algum amigo meu tiver, manda. E... Se algum farmacêutico quer ir vizinho ver... Conhecer esse cara aqui, ó. Deixa os comentários. É, pode comentar. Mas tem que ser verdade, tem que ter fontes concretas. É, algum vendedor aí que conhece o João, pá. Mas... Vai tirar de chinelão mesmo? A vontade? Que gostou, é fofinho e tal. Então tamo junto. Vamos lá tomar um pré. Bora lá.